Você sabe, pá. Você sabe muito bem disso. A gente mal consegue sobreviver catando lixo. As pessoas não usam mais tanto plástico hoje em dia. A gente tem sorte de ter arroz hoje. Depois, só vai ter vento pra jantar. As pessoas que adotaram o menino não morreram do nada. O Bagas foi esfaqueado bem aqui. Quem iria se matar com uma facada nesse lugar aqui, hein? O garoto deve ter matado ele. É sério, Ipá. Vamos adotar aquele menino quando a gente ficar rico no sétimo dia? Aí é só... Aí é só o quê? Nasagfirullahaladzim, amor, é uma criança. Ele não é uma criança humana. Que tipo de criança humana pode deixar as pessoas ricas? Ele deve ser algum tipo de criança demônio. Não tem problema matar ele. Isso ainda pior me assusta. É muito comum. E aí, está tudo bem quando a gente ficar... O que não dá para de um dia para fazer isso?